Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como nós podemos aproveitar o painel de potência diferente no mesmo sistema off-grid. Depois da vinheta, vem comigo! Olha, todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho aqui, o canal, já está ciente que não é possível aproveitar painéis de potência diferente no mesmo circuito elétrico. Seja ligado em série ou em paralelo, painéis de potência diferente, vai haver muitas perdas. O sistema vai até funcionar, porém a perda da potência vai ser muito grande, tá? E uma explicação bem simples para a gente poder entender e não ficar um vídeo muito grande é que o painel de menor potência vai interferir na geração do painel de maior potência. Basicamente isso, existe uma explicação técnica muito maior, mas dessa forma a gente consegue entender o porquê. Então, se você ligar em série ou se você ligar em paralelo, vai haver perdas. O sistema não vai entregar a potência total dos dois painéis juntos, tá? Mas existe uma forma da gente conseguir fazer com que os dois painéis trabalhem no mesmo sistema off-grid entregando toda a potência que o sistema puder gerar naquele mesmo projeto fotovoltaico. Observe bem que você não poderá usar o mesmo circuito elétrico dos módulos. Se você tem, por exemplo, nesse desenho aí, se você tem painéis de potência de 200 watts, ele não pode estar no mesmo circuito dos painéis de 300 watts. Então você tem que ligar conforme aí no desenho. Cada controlador de carga será uma MPPT individual. Então, quando você ligar os painéis de 200 watts no controlador de carga A, ele não vai interferir no circuito do controlador de carga B, onde estão os painéis de 300 watts. Dessa forma, não há interferência de um circuito com o outro, porque as MPPTs, cada MPPT é uma string individual. É um circuito elétrico individual. Então, você vai conseguir, dessa forma aí, usando dois controladores de carga. Vai vir automaticamente uma pergunta comum. Posso usar, de um lado, o controlador de carga MPPT e, do outro lado, o controlador de carga PWM? Pode sim usar, mas dependendo, pode ser que o controlador de carga PWM, se ele não tiver o controle dos estágios automático, ele vai dar conflito e a bateria talvez não consiga carregar perfeitamente. Se você tem um MPPT e um PWM, os dois têm que ter a mesma configuração de carga. Ele tem que ter os estágios de carga. A flutuação, a equalização e o carregamento, eles têm que ser as mesmas tensões. Então, assim, PWM e MPPT, basta que ele tenha os estágios com a configuração idêntica. Dessa forma, não vai atrapalhar o carregamento. Agora, se você colocar um PWM, que não tem esse controle de estágios, onde você coloca uma tensão só, 14.4, e ele vai ficar carregando 14.4. Enquanto o MPPT vai ter os estágios e o PWM vai interferir. Vocês entenderam? Então, é dessa forma. O ideal é colocar dois controladores de cargas MPPTs. Cada controlador de carga vai ter o circuito elétrico na entrada com os módulos. Cada módulo, cada grupo de módulo poderá ser de potência diferente. Óbvio, não tem problema. Os circuitos não vão trabalhar juntos, vão trabalhar independente. E na saída do controlador de carga, os circuitos, então, vão se encontrar em paralelo na bateria. Beleza! Quando os circuitos se encontrarem em paralelo, o trabalho lá em cima de rastreamento do ponto máximo dos painéis, eles vão já ter sido feitos e vai entregar na saída a corrente ideal, a potência máxima que os painéis, cada um no seu lado, vão produzir. Olha, acredito que dessa forma deu para entender. Na descrição do vídeo, eu vou deixar esse esqueminha aí que eu deixei para vocês, aí para você baixar em PDF, tá bom? E aí você vai poder seguir aí esse manualzinho aí, esse esqueminha, para você, de repente, fazer o seu sistema. Legal, gente? Se você tem aí mais alguma ideia, coloca nos comentários para ajudar os nossos colegas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!